Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que idoso dependente de titular falecido pode assumir titularidade do plano de saúde coletivo por adesão. No caso em julgamento, uma idosa ajuizou a ação para permanecer por prazo indeterminado no plano de saúde coletivo por adesão entre o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e a Amil Assistência Médica Internacional, no qual ela figurava como beneficiária na condição de dependente do falecido marido. O juízo de primeiro grau condenou a Amil a manter a idosa como titular do plano mediante o pagamento da mensalidade relativa a sua parte excluído o falecido. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação da operadora. Já no recurso ao STJ, a Amil alegou, entre outras coisas, que o benefício somente seria obrigatório se previsto contratualmente. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, observou que uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que trata do direito de manutenção de ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa, além de aposentados, dispõe que, morrendo titular, esse direito é assegurado aos seus dependentes. Quanto aos contratos coletivos por adesão, para os quais não a norma legal ou administrativa regulamentando a situação dos dependentes em caso de morte do titular, deve ser seguida a regra de hermenêutica jurídica, onde a mesma razão de ser prevalece a mesma razão de decidir. Desta forma, a terceira turma decidiu que a pessoa idosa que perde a condição de dependente em virtude da morte do titular tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, enquanto estiver vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que ela arque integralmente com custeio. Legenda por Sônia Ruberti